Música Sou o capitão tenente Fuzileiro Naval Caldas Estou aqui no Líbano a bordo da Fragata Independência E nesse dia 7 de setembro, me orgulho de estar a bordo de um navio da Marinha Brasileira Defendendo e representando as cores da nossa pátria amada, o Brasil Ad sumos, viva a Marinha!